Fala Gal, salve, um aninho ai, parabéns pelo trabalho, um abraço, um abraço, entraram no breche F, nossa, arte, 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 eu vi no chat e falou, pô Gal, mas você não falou do bitcoin, mas você investe em skins, é o que eu falei, eu invisto, no que eu posso ver, bitcoin, você já jogou com bitcoin, eu suspeito que não, você já fez um clutch com o seu bitcoin, eu suspeito que não, a skin, eu tô aqui como, ó, 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 tá na mão, essa luvinha do simple, ele tá usando, ele tá usando, e tá valorizando, e ele tá usando, e ele tá vendo, e se ele tá vendo, e tá na internet, é porque é verdade, as skins, elas são, como se fosse ações, em que você pode ainda jogar com elas, se divertir com elas, e mostrar pros seus amigos, né, ó, butterflies, e por aí vai, velho, olha aí, ó, que isso, montes, você pode me tirar da dúvida, nossa, ó, tem a entradinha, que isso, Shiro? fala dele, fala dele, 3 kills, bonitas, 4, fala dele, que beleza, hein, André, Gribel, é o nome da fera, hein, velho, A partida tá pausada, ó lá, ó, ó, você sabe que quem tá pensando, quem tá querendo resolver, quem tá querendo saber o que precisa fazer, é o cara que tá com a mão na barbinha, né, velho, que, ó, o time da Fúria já acabou, na Fúria, já é Natal, vai mostrando os caras do MIBR, aí tem um cara viajando, o outro só tá, mano, o outro só tá, né, saca, magoado, aí tem o cara que tá com a mão na barbinha, você sabe que é esse cara que tem a resposta, se existir alguma resposta, velho. Salve, Gal, pensa comigo, se colocarem a vacina dentro das cervejas até a semana que vem, 80% da população estará vacinada, G3X, se falou X Palmeiras não tem mundial, nem copinha, nem ao menos uma copinha, é 5 contra 100, você tá perguntando isso pra já dar o sub, pode dar, não tem problema, ó, e é, ó, ué, 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 ué Ué, 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 ué Tá rolando muita coisa também, extra-jogo, você tá longe de casa, a situação, eita, longe de casa, e olha aí, olha aí, olha neles, eita, chegou no vidinho ainda, 2P, é só o Yell, que tá com 3 de HP, ele vai pra cima do AW, porque se o AW errar o tiro, ele consegue a kill, mano, seria isso, ele vai tentar, meu amigo, que round com 3 de HP, tá capa, toma, joga naquela, BT, joga naquela, garotinho, vai, gira, gira a boca, gira a boca, beleza, 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 olha o anjo interno, acabou, que abalo, cara, então, salve palmas maior que o Araguaí, a, ué, ué, digita no Google aí, meu, tem um CT, mouse de bolinha, sabe o que que é isso? Bola embaixo, né? Mas tu tem cara que tu não limpava a bolinha, ficava as craca. Nossa, nem sei como é que, precisava limpar a bola? E a faculdade, Liminha? Eu diminuei 50% de carga horária. O meu, Jay. Então, é, eu tô quase saindo de tudo. Liminha, não sai de tudo não, tá? Não pede demissão. É agora, é agora, hoje tem, hoje tem, bora sim, bora. Mostra como é que faz, bora, bora, vai, na smoke, vai, vai, vai. Falou tudo, Gabriel. Porque aqui, eu tenho carinho pelos dois times, mas line-up por line-up, eu tenho que ser sincero, velho, hoje eu sou mais fúria que me BR, tá ligado, velho? Perdão a diretoria, mas foi isso que vocês fizeram comigo, cara. Hoje eu sou mais fúria que me BR. Mamãe, eu não quero nada, não, velho. Tô suave, pra dizer a verdade aí. Opa! Eita! Opa! Meu amigo! Isso é louco, velho. Banido, ao vivo. Você? Da Cloud9, os caras foram pro mercado com o bolso cheio de dinheiro, podendo contratar os melhores jogadores que o dinheiro pode comprar. Como é que você vai enfrentar um time desse com um time humilde da T1, cara? É, 380, quase, 370, velho. É muito, velho, é quase o dobro. Toma! Caramba, Malbis! Calma! Que isso, Malbis? Que é outra? Toma! Nossa! Cara, 40 mil dólares de salário, se eu tivesse pra dar pra um jogador, sabe o que eu faria? O quê? Não dava e ficava de boa, cara. A gente tá fazendo a ponte aqui. É, eu tô aqui fazendo o pilar também. Eu tô vendo no TS, eu tô vendo no TS. Ah, tá legal essa ponte, velho. Os dois off-live, ó. Off-live, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Eu acho que o pilar tem que ser mais alto, Liminha. Aí, você fala assim, porra, Gal, cadê as camisetas da tribo? Cadê as camisetas do G3X? Ô, o Liminha não tá fazendo live hoje. Ó, ó. A cama não. Eu gosto de deixar o Brecht na cama e eu ir pra cima. Tá. Então, cruzado. Vini. O SHZ, ele tá um pouco... E a outra... Vini. Caramba, ele marotou. Ele subiu em cima do rolezinho. O cara achou, porra, não sei porque que ele achou que o cara caiu. Mas, você viu? O cara olhou ali, tá aí. Seis fúrias, cinco MIBR, jogo equilibrado. Deixa um bigodão cafajeste. Você tem que se vestir com umas roupas de artista estranho, tá ligado? Você tem que ser. Ou então de... Tá ligado, velho? Roupa... Vé, você... Tem que vir de terno laranjado ou roxo. É. Uma coisa difícil, eu também acho. Tipo assim, velho. A mulherada vai olhar e falar... Quê? Os caras vão olhar e falar... Quê? Nem fudendo que ele meteu essa. E, de repente, Liminha, você não tá se preocupando não, velho. Quem quiser colar na sua, que cole. Você é um cara seguro, Liminha. Mas no TR da Overpass. E hoje, não está diferente, né? Opa! Invasou, hein? Vazou aí, ó. Desktop aí do cameraman, velho. Joga naquela. Pô, Gal, comi tudo. Semana comi direito. Eita, quase é double. Eita. Então toma, então toma. Quer o double? Toma. O Boltz, ele puxou uma eagle ainda. Essa eagle do Boltz, eu não entendi. Porque vai faltar dinheiro pra ele no próximo round. Toma, então. Agora, fala da eagle dele, hein? Caralho. Tá aí, já valeu. Tirou quatro setecentos e cinquenta, mais colete, mais, né? E aí E aí E aí E aí E aí